Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e olha, no vídeo de hoje eu vou trazer 21 fornecedores 21 fornecedores que vocês me pediram folheado, eletrônico, bolsa, sapato, roupa de ginástica, cosméticos, perfumaria, tanto no atacado quanto para dropshipping. Então fica até o final do vídeo, que esse vídeo sim vai ser muito bom. Então pega o papel e a caneta para anotar os fornecedores, mas antes deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal. Quero já agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, estamos batendo aí 20 mil inscritos, nós conseguimos isso muito rápido e claro com a ajuda de vocês e espero chegar aos 100 mil. Então já ajuda o canal, se inscreve, ativa as notificações que aqui tem muito conteúdo bom e faça parte lá do grupo do Telegram, são mais de 6 mil pessoas, todo mundo se ajuda. Lá dentro tem revendedores, fornecedores, pessoa que trabalha com dropshipping, pessoa que trabalha com atacado, então você consegue tirar muita dúvida, muita gente começou o seu negócio através desse grupo do Telegram. Então está aqui o link na descrição, terminando o vídeo, você entra lá no grupo do Telegram e vem fazer parte da nossa família, tá? O grupo é aberto, todo mundo pode conversar, tá bom? Então sem enrolação, você já se inscreveu no canal, já deixou aquele like, agora vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você os 21 fornecedores. Pessoal, não esquece de entrar no grupo do Telegram, que aqui a gente coloca muito fornecedor, todo mundo conversa bastante, olha o tanto de fornecedor que eu mando aqui, porque eu todo dia mando uma lista, tá? O link está na descrição, entre no grupo do Telegram e faça parte da galera lá. Então vamos lá pessoal, antes de começar, quero mostrar para vocês a nossa plataforma de curso grátis. E aqui não tem pegadinha, a plataforma de curso é gratuita e eu não vou ficar te empurrando o curso depois, tá bom? Os cursos já estão aqui, então tem curso de loja virtual, você pode criar uma loja virtual, tanto comum ou como para dropshipping, tá? E aqui, se eu não me engano, são 11 aulas, tudo passo a passo, da melhor forma possível, tá? Então é só você entrar aqui e começar a fazer as aulas, tá bom? Tem também curso, um mini curso de marketing digital, para você ficar esperto de como que você vai vender esses produtos na internet. E também um curso de imagens para anúncio. Tem outros cursos também que a gente está fabricando para colocar aqui. Então vai ter bastante curso e é tudo gratuito. O link está aqui na descrição. E também tem a área de fornecedores. Então tem muito fornecedor aqui que você também pode garimpar, além desses 21 que eu vou te passar agora, beleza? O link está na descrição. Não deixe de fazer a sua loja virtual. Eu já falei para vocês como é importante você ter uma loja virtual, mesmo que você trabalhe com Mercado Livre, Shopee ou qualquer outro marketplace, beleza? Então vamos para o primeiro fornecedor que é a 123 útil, tá? É de utilidade doméstica. Olha, se você quer montar na sua cidade uma loja tipo aquela loja de 1,99 de utilidade, esse aqui é o site ideal, porque eles têm um preço muito bom. Você faz o seu cadastro e você já recebe o catálogo e o preço deles é muito bom para revenda, tá? Isso aqui é para quem quer trabalhar no atacado. Eles não trabalham com dropshipping, tá bom? Porém, se você quiser montar alguma coisa na sua cidade com artigos domésticos, olha, esse site aqui vale muito a pena você investir nele, tá bom? O próximo é o relógio no atacado. Olha, esse fornecedor aqui, cara, eu conheço gente que trabalha com ele. Todo mundo que trabalha com ele consegue 100% de lucro em cima de qualquer relógio, porque os relógios deles têm muita qualidade, são excelentes, eles são super confiáveis, tem grupo no WhatsApp que eles atendem todo mundo, tá? E a margem de lucro é muito boa porque os relógios deles são de muito boa qualidade. Então você consegue vender por um preço muito bom. E eles têm tudo, tem smartwatch, tem aquele relógio da Cassio que vende muito também, G-Shock, Diesel, Bugari. Então eles têm muita... É Bugari? Agora eu não estou lembrado se o nome do relógio é esse mesmo. Mas eu sei que são os relógios lá que parecem uma panela que vende muito, aquele relógio grandão. Então, tudo tem aqui, tá bom? E eles fazem dropshipping, tá? Outra, tem até maquininha aqui, ó, profissional para cortar cabelo. Então eles têm uma variedade muito grande, mas o forte deles é relógio, tá? Relógio feminino, vende muito relógio feminino, tá? Então vale a pena. Próximo fornecedor, ramo de pet shop. Eu sempre falo, se você realmente quer um retorno garantido, vai trabalhar com bicho. Olha, é impressionante como o ramo de pet shop cresceu e cresceu muito. Então na sua cidade, no seu bairro, que você quebra uma loja de pet shop, esse aqui é o fornecedor ideal para você começar a trabalhar com eles. É o chalesco.com.br. Cães, gatos, aves, hamster, tem de tudo aqui, tá? E olha, é dinheiro... É dinheiro certo, tá? Pet shop, o povo hoje em dia investe muito com bicho. Eu até falei esses dias com uma moça. Que, assim, é impressionante. As pessoas pegam o filho e prendem na creche para passear com o cachorro. Então o negócio já está virando de ponta cabeça. Pet shop é um ramo que dá muito dinheiro, tá? Próximo. Luís eletrônicos. Olha, o preço desse aqui, cara, é muito bom, tá? Ó, muita gente me perguntou sobre o Feed Get Toys. Isso aqui está uma febre. E olha, um dos melhores valores que eu achei foi aqui nessa loja. Olha, R$16, R$13. Olha, tem gente vendendo na cidade. Por exemplo, se você comprar isso aqui e vender na sua cidade, você pode vender por R$50. R$40 que você vende e ainda vende fácil, tá? Vende fácil. Aqui em São Paulo, se você for na 25 de março, tem muita loja lá que está vendendo a R$26, R$27. E o preço dele aqui, ó, R$13, R$16. Olha, e aproveita que está em alta, hein? Isso aqui é produto que você compra e sai, com certeza. Ele também só trabalha com atacado, tá? Não trabalha com dropshipping, essa loja aqui. E tem de tudo, tá? Tudo que é tipo de eletrônico, fone de ouvido. Cara, o preço deles é muito bom. Vale a pena você ver Luiz Eletrônico. É o tipo de fornecedor que dá para você fazer uma compra pequena e já vender na sua cidade. Ou então, faz um catálogo dos produtos deles, coloca no seu WhatsApp, começa a vender, pega um volume e compra com ele. Porque, se eu não me engano, é R$500 o mínimo, tá? Que você tem que comprar com ele. Então, se você quiser abrir um pequeno negócio, se você já tem loja, vale muito a pena você entrar em contato com Luiz Eletrônico, porque o preço deles é muito bom. E agora, muita gente me pediu folheado, tá? Folheado. Olha, essa é uma loja que eu conheço pessoas que trabalham com essa loja. Falam que o produto deles é muito bom, tá? Eles são muito, assim, é... Para fazer negócio, eles são muito bons para fazer negócio, tá? Então, se você quiser começar a trabalhar com folheados, se eu não me engano, eu não lembro se eles trabalham com dropshipping. Tem uma outra loja de folheado que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo que trabalha com dropshipping. Agora, essa aqui, eu não estou lembrado. Entre em contato com eles lá para ter certeza. Mas é um super fornecedor, é super confiável, o preço deles é muito bom. Entra lá, imagensfoliados.com.br. Próximo, de eletrônicos também. LB Eletrônicos. Olha, o preço desses aqui também é muito bom. Eu vi muita coisa aqui que eu falo assim, cara, esses caras aqui estão arrebentando com o nosso de preço. Então, vale muito a pena também. Se eu não me engano, esse que não trabalha com dropshipping, trabalha com atacado. Então, se você tem uma lojinha, quer fazer um estoque aí na sua cidade, muito bom para você trabalhar com eles, tá? Vale muito a pena. Agora, esse fornecedor aqui, cara, já vi vários vídeos dele no YouTube. É um fornecedor excelente, tá? Que é um mirão distribuidora. Eles têm de tudo, cara, de tudo. Aqui, eu também tenho o Feedget. Olha, essa capinha de celular aqui para iPhone 12, cara, você pode vender a, sei lá, 15, 20 reais que você vende igual água, tá bom? E você vai pagar aqui 4,30 reais. Dá para fazer muito dinheiro com essas capinhas aqui. Isso aqui está muito na moda, tá? Tudo que está na moda, você tem que aproveitar essa onda para surfar nela e ganhar dinheiro, tá bom? Então, esse fornecedor aqui, cara, é muito bom. Muito bom mesmo. Mirão.com.br. Fornecedor de eletrônico. Vale muito a pena, tá? Ó, eu estou meio que passando rápido aqui. Porque se eu for parar e analisar todas as lojas, esse vídeo vai ficar muito grande, tá? Então, eu vou passar um pouquinho rápido. O que você vai fazer? Pega o contato dele aqui, entra na internet e vê a loja do cara. Vai anotando no papel aí, tá? O próximo é a distribuidora de tecnologia, tá? Esse também é que trabalha com muita coisa de internet, roteador, cabo, cabo de Wi-Fi, mas tem de tudo também, tá? Qualquer tipo disso aqui também é um fornecedor de eletrônico, tá bom? Vale muito a pena. Esses que eu vi aqui, gente, é porque o preço dele está muito bom mesmo, tá? Dá uma olhadinha lá depois que você vai ver e você vai se surpreender, tá bom? Próximo também de eletrônico, que é a Luxmax Eletrônicos. Esses aqui também não trabalham com dropshipping, porém o valor deles é assim, muito, muito bom, tá? Esses fones de ouvido aqui, o pessoal vende tudo a 15, 20 reais, tá bom? E você consegue trabalhar aqui com um preço muito bom em cima dele. Essas caixinhas aqui, olha, essas caixinhas da JBL, isso aqui está vendendo igual água. É outra coisa que vende igual água, principalmente com essa onda aí de pisadinha, esse pessoal aí que gosta de funk, que gosta de fazer uma festa final de semana, eles tudo compram essas caixas. Então isso aqui sai muito, tá? Sai muito. Então, se você ver uma caixinha dessa aqui com preço bom, cara, pode comprar para revender, que você vai ganhar muito dinheiro, tá? Eles também trabalham com smartwatch, trabalham com cabo USB para celular, tá? Dá uma olhada aqui que a variedade deles é muito boa. Eu vou mostrar também uma loja aqui de eletrônico que trabalha com dropshipping, que eles são muito bons mesmo, cara. Eles são ponta firme, super receptivos, e eles trabalham muito bem. Outro site também que é muito bom é a Feira da Madrugada, São Paulo, tá? Feira da Madrugada, sp.com.br. Vale muito a pena. Tem muito produto bom aqui, cara. Se você dá uma garimpada, você vai achar muita coisa boa e barata. Acessórios e eletrônicos a partir de 1,99. Então assim, dá para você fazer uma grana muito boa. Dá para você garimpar muito produto aqui. Tudo até 10 reais, 20, 30, 40 reais. Então assim, é uma loja que vale muito a pena. São de fornecedores aqui de São Paulo, Feira da Madrugada, que ela fica no Braz. Tá bom? Então vale muito a pena também você entrar nessa loja aqui. Agora uma loja de dropshipping, de bolsa. Gente, bolsa é um negócio que vende. Se tem um negócio que vende na internet, Bolsa. Mulher nunca tem uma bolsa só. E quando tem mais de duas, três, quatro bolsas, começa a arrebentar, compra outra. Então bolsa é um negócio que sai muito. Eu já mostrei aqui esse fornecedor. E cara, o preço deles é incrível. Já mostrei bolsa deles na Shopee e no Mercado Livre. E a margem de lucro é muito boa. Eles trabalham com dropshipping. Então vale muito a pena se você... Muita gente perguntando sobre bolsa feminina. E tá aqui um fornecedor de bolsa que dá pra você vender tanto no atacado quanto como dropshipping. Tá bom? Então vale a pena... É, pra comprar, quer dizer, no atacado ou vender no dropshipping. Tá bom? Então vale a pena você ver jackdesign.com.br Fornecedor de bolsa. Muito bom. Vale muito a pena. Tá? O próximo é de calçados e fazem dropshipping também. E são calçados de fábrica própria, tá? Então assim, não é de marca. Você pode vender no Mercado Livre, na Shopee, tranquilamente, sem medo. E o preço deles é muito bom. Tem tênis. Olha, esses tênis aqui vendem muito. Calçado é um negócio que vende, cara. Olha, calçado vende tanto que se você for ver na sua cidade é capaz de ter mais sapataria do que farmácia. Pelo menos na minha cidade. Eu não tô falando aqui de São Paulo, porque São Paulo é uma megalópole. Mas eu sou natural de Petrópolis e morado em Cabo Frio, tá? Eu morei em várias cidades pequenas. E geralmente tem mais sapataria do que farmácia. E se esse pessoal tá lá até hoje é porque vende muito sapato. E na internet não é diferente. Vende muito sapato. Sandália feminina, então, nem se fala. E aqui também tem bolsa. E eles trabalham com dropshipping. Então, faz o cadastro, conversa com eles que com certeza você vai se surpreender. Próximo. Rick Shoes Tênis Notacado. Já falei várias vezes aqui. Esse fornecedor aqui, cara, de tênis é top. Top, top. O preço deles é muito bom, cara. O preço deles é muito bom. Quer ver? Ó, vou entrar aqui no... Ah, tem que fazer o cadastro pra entrar. Na verdade, eu já tenho o cadastro, só que eu não lembro meu login e senha pra mostrar pra vocês aqui. Mas entra lá e vê. Preço dos tênis, cara. Você vai comprar tênis aí a 40 reais e você vai revender por 200. Tem um rapazinho lá no Telegram. Ele pegou a nossa dica. O que ele fez? Ele entrou aqui no Rick Shoes e eles criou um Instagram de tênis. Ele falou assim, Rafael, eu vendo meu tênis, meus tênis, todos a 150 reais, qualquer tênis. Eu compro a 70, 40, 50 reais e revendo a 150. E ele tá faturando lá seus 800, 900 reais por semana. Tem um depoimento dele. Ele tá lá no grupo do Telegram. Beleza? Então, olha, se você tirar o pé do chão e colocar a mão na massa, com certeza você vai começar a faturar. Outro, atacado de roupa. Então, muita gente perguntou que ia trabalhar com roupa. Aqui tem tudo. Roupa feminina, roupa masculina, roupa íntima, roupa de criança. Dá uma olhada aqui. Tem até roupa aqui, de cama. Tem roupa pra tudo aqui, tá? É um fornecedor muito bom, muito conhecido também. Só trabalha no atacado, tá, gente? Ele não trabalha com dropshipping. Trabalha no atacado. Porém, eu vou mostrar pra vocês aqui também um revendedor de roupa que trabalha com dropshipping, tá? Por que eu tô mostrando no atacado? Porque, às vezes, a roupa no atacado ela sai mais barata do que pra dropshipping. Por quê? O dropshipping, o fornecedor, ele tem um custo. Ele tem que embalar, ele tem que levar até o correio, despachar. Então, por isso que acaba sendo um pouco mais caro o produto do que no atacado, tá bom? Próximo fornecedor é um fornecedor de cosméticos que trabalha com dropshipping que é a brcosméticos.com brcosméticos.com Tá? Eles trabalham com dropshipping. Só que eles têm algumas regras que você tem que ver lá depois. Quais são as regras que eles têm pra você trabalhar com dropshipping? E eles têm de tudo, cara. Têm de tudo, tá? É uma loja, é uma empresa de cosméticos profissionais e eu tenho certeza que dá pra você também faturar muito dinheiro. Muita gente perguntando sobre fornecedor de dropshipping de cosméticos e a BR Cosméticos é uma delas. Próximo. Olha, essa loja aqui, eles fazem dropshipping e é assim. Eu já participei do grupo do WhatsApp deles. E é uma loja muito boa. Eles são muito atenciosos. Eles são assim, muito profissionais, tá? E isso é que importa. É um pessoal que tem um preço muito bom. Eles são profissionais. O site deles é muito bom também pra quem trabalha com dropshipping. Então vale muito a pena, muito a pena você dar uma pesquisada, entrar no grupo deles do WhatsApp. Aqui, ó. Tem o brinquedo também, o Feedget Toys. e pra dropshipping. Você quer fazer dropshipping? Tá aqui, ó. O preço deles aqui, ó. É 18 reais no atacado. Se eu não me engano, pra dropshipping é 22 reais. Tá? Tem que dar uma olhada aqui depois. Na verdade, você tem que se cadastrar com eles pra saber tudo certinho como é que funciona. Porque quando você vai comprar, se eu não me engano, eles têm até um sistema de você conseguir mandar etiqueta. Tá? Então, muita gente me perguntou, tá? E tá aqui o fornecedor desse brinquedinho aqui. Tem de tudo, gente. Tem aparelho, aparelho pra, acessório pra celular, caixa de som. Olha, vale muito a pena se você quer começar com dropshipping. Aqui, ó. Tem celular também. O fone de ouro. Não. Aqui, ó. Celular da Xiaomi. Então, tem de tudo aqui. Dá pra você começar a trabalhar tranquilamente com eles. Tem uma variedade muito grande de produtos pra você poder cadastrar todos os produtos na Shopee, Mercado Livre e começar a trabalhar com dropshipping nacional. Próximo. Moda feminina. Tá? Moda feminina. Muita gente perguntou roupa feminina, principalmente pra fitness, biquíni, roupa íntima. Então, esse fornecedor aqui, se eu não me engano, eles trabalham com dropshipping. Aqui, ó. Venda por dropshipping. Tá? Então, essa é uma loja que você consegue trabalhar com dropshipping. Roupa de academia. Bem de cara. Isso aqui, mulher consome muito, né? Tem mulher vendo esse vídeo e você sabe que o moleque gosta de gastar. Tá? Então, vale muito a pena você trabalhar com roupa feminina. Próximo. é uma distribuidora de perfumes e cosméticos. Olha, não achei loja de perfume e cosméticos pra dropshipping. Tá? Porém, achei essa aqui pra atacado que, por sinal, é muito bom. Tem o valor, o preço deles é muito bom. Você tem que se cadastrar, vai receber o catálogo pra você saber dos preços tudo certinho. Tá? Então, vale muito a pena você que trabalha na sua cidade com perfumaria de conhecer esse fornecedor aqui. Pega aí o contato bingdistribuidora.com.br Tá? bingdistribuidora.com.br Próximo. Brindes do Dino. Olha, se eu não me engano, ele também trabalha com dropshipping. Tá? Trabalha com dropshipping. São camisetas personalizadas, caneca personalizada. Isso aqui também vende muito, tá? Vende... Tudo aqui vende muito. É só você saber achar o seu público-alvo e espalhar no meio deles que tenho certeza que você vai vender muito, tá? Então, é uma loja que já tive boas referências, tá? Então, vale muito a pena brindes do Nino. E tô chegando lá na loja lá que me pediram de dropshipping pra folheada. Mas antes, vou mostrar essa loja que grandes grifes trabalham com dropshipping também, tá? É uma loja de roupa tanto masculina quanto feminina, só que é roupa de marca, tá? Seria aqui, ó, tá? Tem várias roupas, as camisas aqui são de excelente qualidade, a roupa é de muito boa qualidade mesmo. Às vezes, você pode ver o valor, ah, é um pouco caro. Não é que é caro, tá? Ó, que nem por exemplo, uma bolsa dessa aqui, ó. esse tênis aqui, ó, R$ 1.082, só que, cara, é um Gucci. Então, assim, essa aqui é a roupa de marca, tá? É pra quem quer trabalhar no nível mais elevado, tá bom? E é um ótimo fornecedor, dá pra você trabalhar com dropshipping também, tá bom? E aqui é tudo roupa original, tá? E esses são grifes mesmo, minha roupa de marca, lembra, um bonézinho desse aqui deve custar, sei lá, um morrinho. É, que nem, ó, deixa eu ver aqui, ó, R$ 710, uma bandana. É, gente, tem gente que compra, tá? Tem gente que compra, tem gente que gasta, beleza? E eles trabalham com dropshipping, vale muito a pena você conhecer. E a última é a Lux Joias, tá? Uma joalheria que eles trabalham com dropshipping, tá? Eles trabalham com dropshipping, então dá pra você se cadastrar, você vai receber todas as informações certinhas de como trabalhar com dropshipping, é, trabalham, então, como eu falei, é uma joalheria, eles trabalham com o ouro de verdade, é, tudo original, então o valor é um pouco alto pra quem quer começar no dropshipping, é, que não tem muita grana, fica meio difícil. Só que são produtos que pra revenda você consegue mais de 100% a margem de lucro, tá? Então vale a pena, tá bom? É, eles trabalham com tudo que é tipo de joia, é, brinco, pulseira, colar, tem de tudo aqui, tá bom? E esse foi o vigésimo primeiro que eu mostrei pra vocês. Então, pessoal, foram 21 fornecedores, tanto de dropshipping quanto pra atacado, crie a sua loja virtual, eu ensino pra você totalmente de graça, tá, na nossa plataforma, faça os outros cursos também pra você aprender a trabalhar na internet, e cara, comece hoje. Muita gente chega no comentário e fala assim, Rafael, eu tô indeciso, eu tô com medo. Olha, gente, medo você tem que ter de não ter dinheiro pra pagar o boleto no final do mês. Esse é o medo que você tem que ter. Agora, medo pra começar a empreender, pra colocar a mão na massa, isso aí você não tem que ter medo. Você tem que começar. Tá? Muita gente, ah, mas e se não der certo? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu trabalho como empreendedor desde quando eu nasci, tá, eu nunca tive nem carteira assinada, nada, eu sempre trabalhei empreendendo, sempre trabalhei pra mim, ou como subcontratista, mas sempre trabalhando pra mim. E eu vou te falar uma coisa, fracasso, você vai colher muito. Quem é empreendedor colhe muito fracasso, não é fácil, porém, mesmo com todos os fracassos, você ainda consegue a sua independência financeira, você consegue a sua liberdade de, você vê, hoje, é quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui 11 horas da manhã. Se eu trabalhasse de CLT, se eu tivesse com medo de empreender e quisesse tá no CLT dentro de uma empresa, eu não poderia tá gravando esse vídeo pra você aqui agora. Tá? Então, o que que acontece? É, eu consigo ter a liberdade de trabalhar, claro, empreendedor trabalha muito, mas eu posso trabalhar o horário que eu quiser, tá bom? Você tem muito mais liberdade, tá? E não tenha medo de empreender, comece, comece hoje, tá? Maratona todos os vídeos que eu tenho aqui, eu dou muita dica, todo vídeo que eu dou, que eu passo aqui no canal, mesmo que eu traga fornecedores, eu sempre dou dicas, assim, das coisas que eu passei, de o que que dá certo, de o que que não dá certo, então dá uma olhada nos vídeos que eu tenho certeza que vai te beneficiar muito se você tá começando ou até se você já tem o seu negócio pronto, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, deixe aquele like, tá bom? Entra no grupo do Telegram e até o próximo vídeo.